Todo atleta que treina de forma intensa pode sofrer lesões. Isso pode acontecer até mesmo no nosso dia a dia se fizermos movimento incorreto. Buscar orientação profissional é importante. Então veja as dicas do especialista no Momento Médio de hoje. Eu tenho escutado muitas pessoas reclamando de lesões. Os atletas, claro, e também os desportistas. Por isso hoje eu vim conversar com o Gustavo, que é especialista em fisioterapia desportiva. Gustavo, por que as pessoas têm reclamado tanto de lesões? Porque elas não preparam o corpo para ser exigidas. Hoje existe uma bandeira que eu tento levantar muito, que é a parte de prevenção. Prevenção significa saúde. Se você tem saúde, você consegue recuperar uma lesão mais fácil e mais rápido. Hoje as pessoas procuram um trabalho curativo, que é muito mais demorado. Você tem o psicológico já abalado e você tem que afastar da sua atividade física. A fisioterapia esportiva tenta amenizar ou até zerar o índice de lesão nesse atleta. Eu sei que você cuida de muitos atletas e também de pessoas que malham em academia, como eu, por exemplo. Eu queria que você falasse o que o atleta pode fazer para se lesionar menos. Ele tem que preparar o corpo dele para ser exigido lá na frente. Por exemplo, um atleta de futebol, ele vai ter que ter repouso, ele vai ter que ter uma alimentação, ele vai ter que ter um nutricionista responsável pela alimentação, vai ter que ter um fisioterapeuta, um ortopedista. Então, uma equipe multidisciplinar. No caso do amador, não tem jeito, ele só vai procurar quando ele tem dor. Então, é um tratamento curativo, que não é o correto a ser feito. Uma pessoa que não é atleta, malha na academia, faz a musculação, o que ela pode fazer para se prevenir dessas dores na coluna ou no ombro? Pois é, aí existe os alongamentos, existe o aquecimento, aí entra o preparador físico. Ele entra já na parte de preparação física, ele vai preparar o corpo dele para ser exigido lá na musculação. E como é o tratamento dessas áreas? Bom, a minha linha de tratamento é fisioterapia com ênfice, terapia manual, associada a recursos da fisioterapia. Hoje, eu utilizo o método Pilates como uma segunda fase do tratamento, entrando a parte de alongamento e fortalecimento. Mas antes, a gente entra com a parte analgesia. O que seria isso? Tirar a dor do paciente. Mulher gosta muito de usar salto alto, isso prejudica? Prejudica, porque muda toda a sua biomecânica. Aí, nesse caso, a gente tenta diminuir o salto, explicar a ela as consequências que esse salto pode levar futuramente. Vários detalhes que a gente tem que aprender no dia a dia, como levantar, como sentar, direito a baixar para pegar alguma coisa, né? Isso. São detalhes que no final fazem diferença. Você faz hoje, você faz amanhã, você faz uma semana, duas semanas. Chega uma hora que o corpo, ele vai responder de alguma forma. Tem casos que o paciente chega a travar, que eles chegam, é um termo leico que eles falam. Eu travei a coluna. Isso poderia ser evitado sentando, deitando, levantando, pegando o objeto de uma forma correta. Gustavo, esse ano é o ano das Olimpíadas e os atletas de alto rendimento treinam muito, né? Mas também se lesionam. Por quê? Eles levam o corpo no limite. A partir do momento que você faz uma atividade física competitiva, já não torna mais saudável. Em consequência, você fica mais vulnerável às lesões, diminui o rendimento dentro da atividade esportiva dele. Eu sei que você trata vários atletas de alto rendimento. Como é tratar esses atletas? O atleta de alto rendimento, ele requer um cuidado especial. Existe toda uma equipe por trás. Fisioterapeuta, educador físico, nutricionista, ortopedista, um psicólogo e a pressão do empresário. Tem atletas que hoje, na minha clínica, chegam a ficar até oito horas dia. É uma responsabilidade muito grande, porque envolve dinheiro e é o ganha-pão desse profissional. Você e sua equipe foram convidados para fazer parte da Comissão Técnica de Futebol de Areia do Barcelona, né? Isso. No final do ano passado, a gente foi convidado em fazer parte da Comissão Técnica como fisioterapeuta da equipe de beatsoccer do Barcelona. E a gente consagrou sendo campeão do Mundialito de Beatsoccer. Na verdade, foi o Adriano, o outro fisioterapeuta responsável da clínica, que acompanhou a equipe do Barcelona. Um mês de competição, muito trabalho, tratando jogadores, virando madrugadas, mas se consagraram campeões. E você também teve experiência de trabalhar com cruzeiro? Eu acompanhei a delegação durante o mês, em BH, viajando, acompanhando. É uma experiência única, é uma responsabilidade muito grande, uma pressão muito grande em cima dos jogadores. Tem coisas que eu aprendi que eu tento adotar aqui na clínica. Nem tudo é possível, até por causa da tecnologia. Então, eu tentei mesclar, ver o que é viável para adotar aqui na minha clínica e usar com os pacientes. E eu sei que você é responsável pela reabilitação de um time aqui do estado, né? Isso, hoje a clínica é responsável pelo Espírito Santo Futebol Clube, é um clube novo que vai completar um ano e meio. E a gente faz a parte de prevenção e tratamento dos jogadores. Ano passado, a gente adotou a filosofia de lesão zero. O que seria lesão zero? É deixar todos os jogadores disponíveis, tanto para o preparador físico, tanto para o técnico, colocar em campo. E a gente conseguiu. Beyoncé acaba de lançar sua marca de roupa fitness. Conheça a coleção no Privilégio Moda. A espera acabou. Anunciada em novembro do ano passado, acaba de ser lançada oficialmente a marca de roupa fitness de Beyoncé, em parceria com a Topshop. Batizada de Ivy Park, a nova grife conta com um mix completo de roupas, acessórios, sapatos para os apaixonados por esportes. E estará à venda em pontos de vendas físicos e online no mundo inteiro a partir de abril. Por enquanto, não há previsão de chegada da marca esportiva de Beyoncé no Brasil. Mas você pode ter um gostinho da novidade com o vídeo e as imagens da campanha da Ivy Park. Agora eu vou para um rápido intervalo, mas na volta tem as notícias privilégios. Você não pode perder. Eu volto já. Eu vou para um rápido intervalo.